A expectativa para a abertura da Cápsula do Tempo estava grande. Eu acredito que o nome deles esteja lá, então o coração está muito feliz, muito alegre, muito expectativa, com maior amor e carinho para que a gente consiga ver quem está lá no nome. A Cápsula do Tempo foi encontrada no início do mês de fevereiro, durante a reforma da Igreja Matriz São Roque, em Coronel Vivida. As obras iniciaram no ano de 2021 e tem prazo para a conclusão neste ano, em agosto. Quem reside em Coronel Vivida participou da missa tradicional dos domingos às 8 horas da manhã para acompanhar de perto a abertura da Cápsula e matar a curiosidade. Dentro da Cápsula foi encontrada uma ata, escrita no ano de 1965. O que eu achei ali é a assinatura da Madre Alfonsina, que era a Madre Diretora do Colégio onde eu estudei. Além de constar, eu sei que o nome do meu pai, Juventino Rufato, estava ali, porque ele foi um dos grandes benfeitores dessa igreja. Na oportunidade, ele comprou toda a madeirama que existia na antiga igreja, revertendo esse valor em benefício da nova construção. Pela ação do tempo, os papéis encontrados na Cápsula de 58 anos estavam deteriorados. O primeiro papel é a ata da benção da pedra fundamental, com a presença do bispo diocesano da época, Dom Savoia, e a benção que recebemos na época que a comunidade recebeu do Papa recém-eleito, Papa Paulo VI, e data-se do dia 6 de janeiro de 1965. E atrás, em anexo, várias páginas de nomes, porém, com o papel devido ao tempo, ele foi se decompondo. Então, pouco dá para ler do que nós encontramos aí. Para o final da obra, já há previsão de uma nova cápsula do tempo ser colocada na estrutura. Já estamos preparando uma segunda cápsula do tempo. E queremos, quem sabe, usar a mesma cápsula e fechar ela, mas daí colocarem num plástico para o futuro eles encontrarem bem.